Microempreendedores individuais podem parcelar a dívida do Simples. A repórter Andressa Brauer traz as informações. Andressa. Atenção, microempreendedores individuais de Nova Friburgo, é possível parcelar a dívida do Simples. Aqui ao meu lado a Fernanda Grippe com mais informações para a gente. Ela é coordenadora regional do Sebrae e vai explicar para a gente, né Fernanda, como é que pode ser feito esse parcelamento. É, foi aberto, né, a partir dessa semana, o parcelamento para o MEI e ele pode aderir pelo site, pelo próprio site, né, do Simples, né, nacional, onde ele faz a própria inscrição. E esse parcelamento vai poder ser feito em 120 parcelas. A adesão vai ser até final de agosto, até o dia 30 de agosto. E ele pode parcelar parcelas mínimas de R$ 50. E é importante a gente ressaltar, porque a gente tem um número de inadimplência do MEI muito alto. A gente tem mais de 40% de inadimplência do MEI. E ressaltar que esse pagamento do MEI, ele se resume basicamente ao INSS, e alguma parte, né, para quem é da área de indústria ou comércio, o ICMS, e uma outra pequena parte que é para o ISS. Então é importante o MEI esteja em dia, né, com a sua contribuição. Primeiro, para ele poder participar de licitações, né, porque senão ele não consegue uma certidão negativa, né, em relação aos pagamentos. E é importante ele estar em dia, porque ele vai poder resgatar os seus benefícios, né, previdenciários. Então esse aspecto da manutenção do pagamento em dia é importantíssimo para que o MEI mantenha isso atualizado. E essa forma agora do parcelamento vai ajudar muito. E quem tiver dúvidas de como fazer o pagamento, ou se tem que pagar ou não tem, e quem tiver qualquer dúvida pode contar com o auxílio do SEBRAE. Isso, pode procurar os escritórios do SEBRAE, a gente pode fazer um levantamento, pelo próprio site a gente busca e levanta quanto que ele está devendo, e aí pelo próprio site ele vai aderir ao programa ou não. Reforçando a data, é até o dia? Até o dia 30 de agosto. Tá bom, muito obrigada pelas informações. Voltamos agora para o estúdio.